Ela não anda, ela desliga quando chega na festa Ela lança na pista, a galera toda, todo mundo quer peitar Na cena conta o coração querendo é dançar Ela briga, piratinha, ela desce do sal A gatinha vai dar brindar O piratinha, o piratinha, ela tá maluca Ela tá bonzinha, vai lá O piratinha, o piratinha, ela tá bonzinha O piratinha, o piratinha, ela desliga Ela não anda, ela desliga quando chega na festa Ela lança na pista, a galera toda, todo mundo quer peitar Na cena conta o coração querendo é dançar O piratinha, o piratinha, ela desliga quando chega na festa A gatinha vai dar brindar O piratinha, o piratinha, o piratinha, ela desliga O piratinha, o piratinha, o piratinha, o piratinha Obrigado meu Deus Tchau 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 gente Tchau gente Até a próxima Tchau